Bom dia a todos aí. Primeiramente, desculpa pelo imprevisto, a sala de imprensa nossa ainda passa por uma reforma, então não era o local mais adequado, mas a gente achou que no momento esse improviso seria o mais correto para estar apresentando o Ângelo. Como já foi anunciado na sexta-feira, o nome do nosso novo treinador, o Ângelo, era um nome que eu tinha em mente de trazê-lo, mas naquela ocasião a gente optou pelo nome do Edson Vieira, até mesmo pela primeira passagem dele aqui no clube e por conhecer bastante aqui o União. Infelizmente, todos sabem o que aconteceu, é uma página virada, hoje a nossa confiança total referente ao comando técnico é do Ângelo. De bate-pronto, ele aceitou o convite, abraçou o projeto, acredita muito naquilo que está por vir e agora de forma oficial está sendo apresentado, já trabalhou hoje. Seja bem-vindo, Ângelo, mais uma vez e passar a palavra aí para vocês, se quiserem fazer alguma pergunta aí. É, Edson, deixa ele falar uma coisa. Por favor, tranquilo, por favor. Bom, primeiramente agradecer a confiança do Cleiton, né, e eu sei o tamanho que é o União Barbarense, o que representa para o interior do futebol paulista. É injusto, é lamentável ver a situação que se encontra em termos de divisão, porque hoje, em termos de estrutura, eu acredito que nenhum time aí da divisão vai ter uma estrutura igual, o trabalho que o Cleiton fez aqui é impressionante, e é com esse pensamento que a gente tem que ter. Pensamento não é só em A3, né, o pensamento é em série A1, num prazo curto aí. O trabalho vai ser feito para isso e espero que tenha sucesso aí e que vocês torçam aí pelo trabalho da gente. Anjo Rodrigo, do Liberal. Primeiro, como foi esse contato inicial com o elenco? O que você pode revelar que foi conversado? O que você achou também dos jogadores que aqui estão? Para uma semana de trabalho, eu acho que está muito bom. Muito bom, porque a gente fala num nível de ponte preta que eu estava lá, eu não consegui com uma semana atletas com tanta qualidade igual está aqui. Então, temos 10, 12 a 15 atletas com condição. O primeiro contato me pareceu um grupo muito bom, né, meninos dispostos a trabalhar, a abraçar o projeto. Então, eu acredito que a gente tem muito trabalho pela frente, mas a primeira impressão é muito boa. Eu já tinha jogado contra, né, tanto como jogador, como treinador também, nas categorias de base. E foi como a Flays, aqui é um estádio com capacidade para 16 mil pessoas, um clube que tem 105 anos e nunca deixou de disputar uma competição. Hoje em dia a gente sabe que é complicado, né, para esses clubes menores. Pô, 105 anos disputando, não abandonando nenhum tipo de competição, é fantástico. Então, a estrutura que eu vejo aqui, tudo de primeira, né, comida, alimentação, tudo. Campo muito bom, outros campos na cidade para a gente treinar, material bom, bola boa. Então, não tem muito, é trabalhar, trabalhar que as coisas acontecem. Estão vindo atletas como você, Angelo? Já tem alguma indicação, algum atleta que chegou por sua indicação? Se puder revelar o nome também? Não, estamos conversando aqui com o Cleiton, a gente, a primeira etapa, a gente vê o que que tem, né, e aí a gente senta durante a semana para discutir alguns reforços, se caso precisar. O primeiro jogo treino, você vai ter que fazer em quanto tempo? O mais rápido possível. Se sábado a gente conseguir fazer um jogo treino, a gente já vai iniciando para a gente dar um corpo para a equipe, já começar a montar pelo menos um esqueleto aí e já ir sentindo o nível de competição, né. Acho que a gente já tem que entrar pensando em competir. Quais são suas características de trabalho, Angelo? Como que você se define? Eu sou, eu gosto muito de tática. Eu sou um treinador que, como eu joguei sete anos na Europa, a Europa é muito taticamente, né, então eu gosto da tática, mas eu sou um treinador que gosta de posse de bola e ofensividade. Eu jogo sempre para frente, principalmente jogo em casa, vocês vão ver um time bem ofensivo. Você foi o técnico de mirim contra a União Barbarense. Naquele ano a União Barbarense teve um problema de manipulação nos resultados. Você como treinador, você não sentiu nada naquele jogo em relação ao time do União Barbarense? Seja sincero. Não, eu não senti nada, mesmo porque, cara, a gente, é muita especulação, né. Quando você fala de Claudemir Peixoto, né, que era o comandante, eu acho muito difícil isso daí. Pode ser que tenha acontecido? Não sei. Foi comprovado. Foi comprovado que aconteceu? O único jogo que o Mogi Mirim ganhou, então, foi comprovado. Mas eu não senti nada, mesmo porque saímos perdendo, depois viramos o jogo, dois gols, nada. Um jogo normal, para mim foi normal não sentir esse tipo de manipulação, dentro de campo, pelo menos, não pareceu. O grupo do União Barbarense, você viu já, você vai viajar bastante, 2.600 quilômetros, vão classificar dois. Como que se analisa isso? Dois e mais um terceiro melhor entre os quatro? É uma chave forte, né, 15 de Aú, Rio Branco, que é o principal clássico, aí tem dois jogos em Assis, então, uma chave difícil. Muito difícil, a gente sabe disso daí, e a parte de viajar, isso daí é normal, né. O Cleiton vai dar concentração uns três dias antes para a gente lá em Assis. Não, mas é uma chave difícil, só que eu acredito, tenho acompanhado aí a movimentação dos outros times também, e acredito que a gente consiga passar isso daí, a primeira fase, e vamos chegar longe. É a primeira vez que você vai disputar uma série, uma segunda divisão, subida? Isso, primeira vez, primeira vez. Você dirigiu a Ponte Preta, nove jogos, sete derrota, uma vitória e dois empates. E aí, o nosso diretor falou assim, que você tem um grande conhecimento no Sub-23, conhece os jogadores. E você vai ter uma missão no clube que tem mais de 100 anos, que tem camisa. O primeiro jogo é um jogo já meio complicado, você vai jogar fora, depois você vai folgar e vai pegar o 15 de Jaú, que é um que vai buscar de qualquer jeito uma das vagas. Aí vai sobrar mais uma equipe que vai brigar com o rival, que é o Rio Branco, e depois classifica só o terceiro, quatro equipes. Você pensou tudo isso, quer dizer? Eu acredito que o 15 de Jaú que vai brigar por uma vaga, uma vaga é nossa. Então, 15 de Jaú e o Branco brincam pela segunda, pela segunda e terceira. Então, mas você pensou para dar uma reestruturação. Sim. E a você, com todo respeito, a gente está dando um voto de confiança à imprensa toda, né? É tiro curto, né? Não pode nem buscar ponto fora e buscar, não pode errar. Você está pensando, para trazer alguns jogadores para ajudar, porque ele disse que você conhece a divisão. Você conhece jogadores. Você já pensou em alguns jogadores, trocando ideia, para resolver? Porque quando o Paulista subiu, tinha seis jogadores de qualidade lá que ajudou a ser campeão. E aqui, você já está trocando essa ideia? Então, referente aos resultados da Ponte Preta, rapidinho, só para falar, porque iniciou um projeto, onde a intenção inicial era apenas revelar atletas e não resultado. Fomos para a China, com um mês de montagem de elenco. Fomos vice-campeão na China, num torneio, com times grandes. Voltamos, fizemos oito amistosos. Ganhamos sete, perdemos um, contra 15 de Piracicaba, contra Veloclube, contra Palmeiras, contra Corinthians. E, quando começou a competição, eu perdi dois atletas principais, que eram o Gabriel e o Júlio Romão, que subiram para o profissional. E os resultados não condizem com o que foi o time dentro de campo. Perdemos de 1 a 0, 2 a 1, nenhum resultado elástico, a não ser com o Grêmio, mas que daí já estava numa situação que não tinha mais atletas. Então, não condiz o resultado com o que a equipe vinha. Sendo que a gente jogou contra Curitiba, Bahia, Corinthians, times que já estão acostumados com a categoria, a Ponte Preta era uma coisa nova. Sentimos bastante a perca desses dois atletas, e foi o que você falou, o Paulo Jardim já tinha seis atletas. Eu fiz um amistoso antes da competição contra eles, com o meu time reserva, e foi 1 a 0 para a gente, lá no estádio deles. Então, o resultado, nessa divisão, não pode acontecer. Só que aí a gente já vem num planejamento de subir. Ponte Preta era um planejamento de revelar atletas, buscar atletas barato, que aceitassem jogar por oportunidade. Então, aqui é um outro tipo de pensamento, é uma outra filosofia, que a gente sabe que precisa do resultado. E eu acho que 15 de Jaú e Rio Branco, Santa Cruzense e Assisense, brigam por uma vaga aí, porque é uma vaga nossa. Angelo, além do conhecimento da categoria sub-23, você também tem bastante conhecimento do futebol jogado aqui do interior. do estado de São Paulo, né? Porque trabalhou na Ponte, Guarani, Mongemirim. O que você traz de conhecimento aí desses clubes, dessa experiência que você teve, também, tanto no interior, como também nessa categoria sub-23? Então, a gente está falando de dois clubes tradicionais em revelar atletas, Guarani e Ponte Preta. Foram três anos no Guarani, um ano na Ponte. E a experiência que a gente adquire em termos de pressão, em termos de cobrança, isso daí é muito, muito válido, né? E eu sei que aqui a cobrança, a pressão não vai ser diferente. Então, estou preparado para isso e não tem como. Dentro das quatro linhas ali, a gente não consegue esconder nada. Tem que ser ali dentro, ali. E no dia a dia, eu consegui conquistar essa confiança de vocês aí. É, muito bem. O SB Notícias e Rádio Brasil marcando presença aqui na apresentação do Ângelo Foroni. É o novo treinador do União, 38 anos. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço aí a nação barbarense pela oportunidade, por estar confiando no trabalho, né? E a única coisa que eu tenho que falar para todos é que confiem no trabalho, que a gente vai fazer um processo legal para alcançar o objetivo no final da temporada. Agora, como é que foi esse namoro, né? No caso aí com o Cleiton, de você, que estava o Edson Vieira, infelizmente ele foi embora para o São Bento. E foi surpresa, você já conhecia o Cleiton, como é que foi? Eu já conheci o Cleiton dos trabalhos, né? Tanto aqui no União, como no Bragantino. É uma pessoa vencedora e que gosta disso daqui. Então, ele está fazendo um trabalho como se fosse a casa dele. E com a saída do Edson, ele fez o convite para mim. Fiquei surpreso, mas muito feliz dele ter lembrado do meu nome. E só tenho que agradecer e demonstrar aqui dentro de campo essa oportunidade que ele está me dando. Agora, você sabe que o União Barbarense, que tem mais de 100 anos, tem camisa, foi campeão em várias séries, né? E é um projeto de tentar resgatar a União. Então, em primeiro lugar, até o Cleiton, na sua entrevista, disse que o primeiro objetivo é classificar os 14, entre os 14 equipes, né? Porque o ano que vem vai ter a quarta divisão. Porque se ficar fora, aí vai para a quinta divisão, aí infelizmente acaba o futebol. Porque a federação, antes de ajudar, ela não quer ajudar. Você está tentando fazer esse planejamento, jogo a jogo, equipe a equipe, porque jogar o primeiro jogo lá fora contra uma equipe que, inclusive, o União rebaixou essa equipe, né? Quer dizer, não sei se eles estão pensando nisso. Como está a sua chegada, esse planejamento? Então, como você acabou de falar, precisamos. Isso daí é uma obrigação nossa, ficar entre os 14. E aí, ganhando corpo, ganhando experiência dentro da competição, para que a gente consiga. Porque depois já é fase de mata-mata, e aí a gente vai ter que usar estratégia de jogo fora, jogo em casa, o que fazer. Aí já entra a parte da estratégia. Mas gostei da nossa estreia, achei uma estreia legal, porque a gente consegue folgar na segunda rodada. Então a gente joga fora, tem duas rodadas para a gente trabalhar para o clássico. E você vai pegar o 15 de Jaú, em casa. É uma equipe que perdeu com detalhes, né? No ano passado poderia ter se classificado, às vezes até a final. E depois pega o grande rival, que é o Rio Branco. Quer dizer, ninguém aceita perder para o rival, que o ano passado a União perdeu em casa, perdeu fora. Quer dizer, foi um vexame. É, primeiro a gente pensa na Santa Cruzense, depois no 15 de Jaú, que eu concordo. É uma equipe que vai brigar, é uma equipe que está investindo. Tem alguns atletas que a gente consultou e que já está acertado com eles. Então a gente tem consciência disso daí. Mas com conhecimento, com a credibilidade que a gente tem aí com alguns atletas, a gente vai conseguir trazer de seis a sete reforços aí que venham para agregar e que sejam peças fundamentais e diferentes da divisão. Agora você falou que vai trazer uma média de seis jogadores. Você acha que essa divisão, o Sub-23, cada jogo é um detalhe, é jogada, ensaiada? Às vezes tem equipe que você tem que jogar de um jeito, uma outra equipe que você tem que jogar de outro jeito. É isso mesmo? É isso mesmo. Principalmente nessa competição, a gente vai encontrar equipes muito fortes e equipes bem inferiores. Então não tem como a gente ter só um estilo de jogo. Então eu vou estudar a Santa Cruzense, tentar pegar o máximo que eu conseguir de informação e assim passo a passo. Estudo o 15 de Jaú, estudamos o Rio Branco, eu conheço bem o Parraga. Então tem que ser jogo a jogo. Aí a gente trabalha a equipe voltada para o próximo adversário. Para a gente finalizar. Por exemplo, você acha que uma equipe, o goleiro tem que dar uma tranquilidade, a zaga ali, principalmente, jogando fora é não tomar gols. E depois, num contra-ataco, uma jogada ensaiada, quem sabe às vezes fazer um gol e trazer uma vitória. Se não trazer, pelo menos um empate. É assim? É, eu queria ganhar todos os jogos. Eu sempre brinco. Se eu pudesse ter um time só de atacante, seria uma beleza. Mas a gente sabe que cada setor tem a sua importância. Acredito muito que um grande time começa com um grande goleiro. Então precisamos achar essa peça, um goleiro que conheça a divisão, um goleiro que seja experiente. E aí, setor por setor. Uma zaga consistente, um meio campo que jogue, mas também que saiba desarmar na hora que tem que desarmar. E um time que vai jogar bonito a hora que der para jogar bonito e que vai jogar feio a hora que tiver que jogar feio. O importante sempre é o resultado. Você passou pela base do Guarani, tem também uma experiência como jogador, né? E depois você passou pela Ponte, Mogi. E agora a gente está aqui desejando para você boa sorte. Você também teve algum trabalho fora do Brasil, na Itália ou não? Como treinador, não. Eu fiz alguns estágios, né? Eu tenho o curso da CBF. Eu fiz alguns estágios fora. Eu sou um treinador que gosta muito de mexer com tática dentro do campo, mudar posicionamento. Dependendo da partida, a gente consegue ter uma visão e a experiência de ter trabalhado. Eu sou uma pessoa feliz porque em quatro anos que eu estou como treinador, eu trabalhei em Guarani, Ponte Preta e agora no União Barbarense. Então, isso daí para o meu currículo é fantástico e eu quero fazer história aqui no União. E se Deus quiser, a gente vai caminhar junto nisso daí. Parabéns, estamos aqui, Rádio Brasil, SB Notícias, desejando a você boa sorte, bom êxito porque não é fácil. A camisa, ela pesa e eu me lembro há muitos e muitos anos aqui que as equipes, quando chegavam nesse gramado, o pessoal temia. E eles marcavam assim, vamos tentar perder de pouco. Então, eu queria que você passasse essa mensagem ao torcedor, principalmente a torcida TUSB, torcida Sangue Barbarense. Tenho certeza que eles vão em todos os jogos, vão prestigiar e é isso que nós estamos precisando. Eu agradeço a oportunidade de estar falando para o pessoal de Santa Bárbara, para a torcida e pedir para o torcedor que compareça, que ajude, que agora estamos com pessoa séria aqui trabalhando pelo bem da União, ninguém pensando em outro tipo de situação, a não ser o que você acabou de falar aqui, fazer com que a equipe adversária quando subir o túnel já suba tremendo. Então, a gente precisa resgatar isso daí e com muito trabalho, com muita humildade, pé no chão, a gente vai conseguir fazer isso daí. Tá certo, eu falei com o Ângelo. É o novo treinador do União Barbarense para SB Notícias e Rádio Brasil.